Uma ótima opção para os dias mais frios, caldo de ervilha com calabresa. Você também pode colocar bacon, o que você quiser, mas fica uma delícia. Você pode tomar ele puro, né? Ou tem pessoas que colocam um pouquinho de arroz também. Fica muito bom. Aquele saquinho que vem com ervilha, você cozinha e depois você faz. Frita a calabresa com bastante cebola, orégano. Se você quiser colocar também um sazon, também fica muito bom. Fica uma delícia. Vou deixar tudo em direitinho na descrição como que eu faço. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, se inscreva no canal. Esse canal é um canal de variedade, de plantas, também posto alguma coisa sobre culinária. Obrigada por assistir esse vídeo. Até o fim.